Segundo algumas escrituras antigas, Bemut é a personificação do próprio Satanás, em forma de um elefante, alguns demonologistas e historiadores começaram a ter preocupações de identificar a verdadeira identidade do Bemut, e a partir daí a besta das lendas judaicas, passou a ser um demônio, mas essa ideia de que o monstro era um demônio nunca foi citada antes em nenhum escrito judaico ou cristã, mas logo depois se descobriu que, Bemut era na verdade uma criação divina de Deus. Para a demonologia, Bemut é o demônio que representa a força animal e a natureza, ele também é considerado o demônio da terra. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Legenda Adriana Zanotto Olá Legião Sinistra! Sejam bem-vindos ao meu canal. Bemut é um monstro bíblico gigante que foi primeiramente citado no livro de Jó, capítulo 40 dos versículos 15 até o 24. Ele é descrito como sendo um hipopótamo, mas com características diferentes de um. Os historiadores nunca conseguiram descrever numa versão física, como poderia ser descrito. Bemut, poderia ser um touro gigante de três chifres, ou apenas a mistura de grandes animais como os elefantes, hipopótamos, rinocerontes, mamutes e até os dinossauros. No famoso livro conhecido como o Dicionário Infernal, que reúne vários nomes de demônios bíblicos e da Goetia, O Bemut, foi ilustrado possuindo traços de várias criaturas, com sua barriga inchada e uma cabeça de elefante. Ele supostamente é descrito também como sendo o cantor oficial do inferno. Ele talvez tenha sido considerado um demônio apenas por sua aparência, mas, de acordo com a Bíblia, Bemut, foi criado por Deus, sendo uma besta com uma enorme força em seu ventre, os ossos resistentes como barras de ferro, que serviria para lutar contra seu adversário. O seu nome tem vários significados, um deles seria Animal Grande. Nas lendas antigas, ele estaria relacionado ao Leviatã, que era a besta do mar, descrito nas escrituras sagradas, da Bíblia, o Bemut seria a besta terrestre. Em uma antiga profecia judaica, o Leviatã e o Bemut se enfrentariam no final dos tempos, e os dois se matariam, e de sua carne, apenas os humanos, sobreviventes poderiam se alimentar. A força do Bemut, atingiria, o seu pico no solstício de verão, nesta época, a besta, soltará um rugido capaz de fazer, todos os animais tremerem de medo, passando um ano menos selvagens, do que seriam normalmente, pois assim os animais, mais fracos, viveriam distantes dos ferozes, evitando que uns, devorassem os outros. O berro, do Bemut pode ser considerado também, como um exemplo de misericórdia divina de Deus. Obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto